Bom dia! Hoje, dia 12 de março, é o aniversário de alguém muito especial. Vou agora comprar umas coisinhas para lhe preparar um pequeno almoço também especial. Tchau! E então, como é que sentes com 28 anos? Boa mais velha. Boa mais. E agora? Já comi. E agora não é mais nada. Ah. Não é não. Sim, sim. Vão ver o nosso frigorífico gigante. E o nosso congelador. E o nosso congelador. Que é o também perfeito. Pão Ben & Jerry. A melhor parte do pequeno almoço. Só o almoço e o jantar podem ter sobremesa ou pequeno almoço também. It's good? Uhum. Assim vamos visitar a Múrcia, o centro de Múrcia e passar lá os anos da Jéssica. Então até já. Até já. Ficam aqui bem a dormir? O dia inteiro. O dia inteiro. Depois nos sete anos e à noite. Não me digam nada. Tchau. 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 E aí Acho que é para comer já Acho que é para ti Vê Oeste E pronto, já chegámos a casa 11km que fizemos a pé Nosso chegado estava cheio de saudades Acho que foi a primeira vez que passaram tanto tempo sem nós Pedia que tivemos mais tempo longe da caravana Gostaste, tadida? Uhum, estou muito cansada Vamos comer gelado Se chegaram até aqui digam Parabéns Jéssica Parabéns Jéssica, pode ser Pronto, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos Não se esqueçam de pôr um like E até ao próximo vídeo Até ao próximo vídeo Tchau